Fala galera, Evandro Guedes na área. Hoje a gente vai falar e desmistificar o que é a palavra empreendedor. Você nem tinha muita noção do que era isso, o que a gente contou, não contou direito. Então vamos. Nós temos algumas formas de você ganhar dinheiro aqui no Brasil sem ter fórmula mágica, sem ter um coach maluco da prosperidade contando as coisas pra você, sem te prometer facilidade e também sem passar a mão na sua cabeça. Porque afinal de contas, Deus é teu pai, não é seu padrasto. As coisas não vão vir te dando tanta porrada sem resultado. E Deus é seu pai, não é seu comparsa. Então não adianta você pedir a Deus facilidades que ele não vai fazer. Porque a competência do homem e papai de São não moverão uma palha. Vamos entender como é que você precisa fazer e o porquê empreender no Brasil, apesar de todos os riscos e dificuldades, ainda é a melhor opção. Vamos lá? Antes disso, se inscreve, dá um like, curte e vem pra você achar uma profissão aqui que você goste e que te complemente. Galera, antes de eu falar prós e contras, perigos, vantagens, tudo isso que você quer ouvir, vamos dividir aqui o que você tem pra fazer no Brasil. O que é a regularidade que te ensinaram seu pai e sua mãe? Você vai nascer, vai desenvolver, vai pro Jardim da Infância. Depois disso, você vai fazer o fundamental, que vai do primeiro ao nono ano. Na minha época, era a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava série. E você tinha o nível médio, que era o segundo grau, que é nível médio hoje. Hoje é diferente. É do ano no ano e você tem o nível médio, que é o primeiro, o segundo e o terceiro do médio. Pra aí, depois, você erigir uma faculdade. Seus pais falam, ó, estuda, aprende tudo que tá lá na escola, que, na verdade, você não vai usar nada daquilo. Salvo história, que é muito bom pra você ter argumentação futura. E geografia, pra você entender onde você tá, senão daqui a pouco você não sabe nem quais são os estados do Nordeste, do Norte do país, Sudeste, Centro-Oeste, você não sabe nada. Agora, até nessas partes, cara, você não precisa aprender muito sobre relevo, vegetação. Isso aí é curiosidade, porque você não vai usar no mundo real. Assim como química, física, biologia, você vai usar em algum momento, se for da sua profissão, mas, no geral, cara, pra ser empresário, você nunca vai usar esse troço. Ainda mais pra ficar rico. Se você perguntar o bioma da Amazônia pra um milionário, ele não vai saber, não. Se você pegar, fundamental e médio, faculdade regular, a tendência é que você saia de lá pra estudar, pra ter um bom emprego. O que é um bom emprego? Trabalhar na CLT. Vai ganhar 10 mil reais. Desses 10, 27,5% mais o INSS, você deixa na mão do governo. Então, de 10, você vai ter 7 pra não receber em dinheiro. Mas é com o seu poder de compra real, porque você recebe 7 na sua conta. Mas acontece que, quando você pega, por exemplo, um TOD, ele custa 15 reais uma latinha de TOD, e quase metade dele é imposto. Carne tem imposto, tudo tem imposto. Ou seja, você acaba sendo tributado e tributado, quadri-tributado, quinto tributado o tempo todo. O Brasil é isso. Então, você tem que aprender como você lida. Primeira regra. Se você seguir o que a massa faz, porque se todo mundo, todos os seus vizinhos da rua, estão te ensinando a fazer o fundamental médio de faculdade, pra você ter um bom emprego, pra ganhar 10 mil, pra vir a ganhar 7 líquidos, e você só vai viver com isso, cara, o negócio não é muito promissor. Detalhe. No Brasil, quando você vai pra CLT, a regra é que quando você sai da faculdade, você não ganha 10, você ganha 2, 2,5. É isso aí. Então, você vai desenvolvendo. Evandro, CLT ruim? Não, CLT no início de vida não é ruim. A regra é, sempre arrume um emprego CLT, que você aprenda com ele. Quando você tem um emprego, galera, na CLT, que você tá aprendendo a produção, é como se eles estivessem te pagando pra te dar um curso de verdade, que você fez o de mentira. Tá pra entender? Você tá tendo capacidade de ter um computador da empresa, trabalhar com a empresa, receber da empresa, e crescer com pessoas mais experientes. Isso é legal. Ah, Evandro, mas o meu emprego de CLT não lhe dá isso. Não é uma merda, sai dele. É melhor você trabalhar numa confeitaria, onde você aprende a fazer o doce, é trabalhar como caixa de supermercado, que você não aprende basicamente nada, é só passar os alimentos ali. Então, ser policia aí. Depois você pode ser um profissional liberal, que também é um desafio. O que é um profissional liberal? Você forma em arquitetura, engenharia, medicina, e você começa a atuar sozinho, sem colaborador. Você não é empreendedor, você é profissional liberal. É só você e a sua profissão. Depois disso, você pode mudar de fase, mudar de epicentro, e você pode fazer um concurso público, por exemplo. Cara, concurso público é sofrido pra caramba, cara. Eu sei porque eu passei em doze. E se eu passei e saí, é porque o negócio era bom no momento, mas não era nem de perto de zero a dez. Eu posso dizer que passar no concurso público é uma característica de três, o nível. De CLT a dois, dependendo do CLT, CLT é melhor do que o concurso. Porque você pode ter mais liberdade, você cresce, você aprende. Você vê esse público sem engessa, e geralmente você não sai, você não evolui. A verdade é essa, tá? Pode até... Você pode não gostar, mas a verdade é essa. Aí, mano, mas meu sonho é esse, eu só quero esse. Tudo bem. Você já sabe que a maioria vai te pagar de sete a oito, nove a dez. E os do judiciário, que são os mais altos lá, você vai ralar muitos anos pra estar lá. Até é legal, cara. Um juiz deve ganhar uns 30, 35 mil líquido aí. No máximo, uns 30 mil líquido. Mas tudo bem. Isso aí, um empreendedor ganha dez dias depois que ele acerta o pé ou até menos, né? Se for falar faturamento, esquece. As empresas têm capacidade de faturar um milhão, dois milhões, três milhões, quatro milhões, dez milhões mês, tá? E não é nem ano, não é mês. Dependendo da empresa que você pegar, e dependendo do tempo que você está trabalhando, e da mercadoria que você está vendendo, e do epicentro que você acertou o pé. Mas depois a gente chega lá. Você tem todas essas opções, que são opções estáticas. A opção volátil é a opção de empreender. Aí o que é empreender, galera? Evandro, como é o fácil pra empreender? Não tem curso pra empreender, não. Tem, não. Eu vou te dar três formas de empreender. Você começou na CLT trabalhando como confeiteiro. Você olhou, trabalhou dois, três anos, falou, cara, é isso que eu quero fazer. Gostou. Juntou um dinheiro por dois, três anos, pegou uma parte do seu dinheiro, abriu um pequeno negócio, começou você mesmo a fabricar, vender, aprendeu sobre parte financeira da empresa, sobre gestão, você vai ter uma pessoa pra trabalhar com você, delegação, vai ter que delegar pra ela. E se você não tiver um Instagram hoje muito bem instaurado, trazendo ele pra realidade, e se você não tiver também uma regra de venda, você não souber vender, você não vai prosperar, não vai crescer, tá? Quem fica rico vende. Você, pronto, empreendeu, saindo da CLT. Você também pode ter largado seu emprego, perdido seu emprego, e tá começando um pequeno negócio pra gerar capital pra fazer um negócio maior. Não espere vir o dinheiro pra começar um negócio. É a pior desgraça que tem. Sabe por quê? Se você nunca empreendeu e se te der em um milhão pra você começar um negócio, você vai quebrar um negócio, você não tem experiência. Então começa vendendo, cara. Ó, se você pegar uma caixa daquela térmica, começar a fazer sanduíche natural, bem direitinho o sanduíche, pesquisa na internet. Embala ele bem bonitinho, beleza? A embalagem conta muito, galera. O que vende no livro é a capa, não é o interior. Então o que vende no sanduíche, o que vende no produto em si, qualquer produto que seja, é a embalagem. Faz um mousse de chocolate, faz um sanduíche, e sai pra vender, e o que vai vender é um bom produto, o sanduíche e o mousse, que eu te falei, uma embalagem bonita, aparentar que ele tá muito bonitinho. E você saber conversar e falar. O network, a relação, o bate-papo, a conversa, a oratória, vende qualquer coisa. Olha que interessante. Mas paralelo a isso, hoje tá mais fácil. Por quê? Porque você cria o Instagram e começa a produzir conteúdo, feed, reels, e não precisa rolar tráfego pago. É só fazer o orgânico, mostrar a prova social, filmar os seus clientes. Cara, fica fazendo isso por um ano, incessantemente. Saia de casa de segunda a sábado, meio-dia. Sábado, à tarde e domingo, tenta fornecer, consiga fornecer, o seu sanduíche, o seu almoço pra uma festa, pra alguma coisa. Ofereça, vá atrás, arrume os clientes. Porque vender é alguém com necessidade e você é a solução. Bom, junto um tempo, depois disso, você monta um quiosque, depois uma loja, depois uma padaria, depois um mercado, depois um supermercado, depois uma rede. Isso depois de 15, 20 anos de trabalho. Por isso que pessoas mais velhas que começaram lá atrás, não desistiram, são muito grandes. As coisas não vêm do zero. Então, você pode começar pequenos negócios. Aí, quando eu quero começar um negócio no digital, comece prestando serviço, comece sendo social media, aprenda sobre gestão de tráfego, preste serviço, e cobre um valor menor, e vá crescendo a sua massificação de conhecimento, e aí você vai conseguindo cobrar mais. Experiência faz cobrar mais. Ponto. E no final das contas, o que você precisa? Você precisa de uma baita de uma organização financeira pra poder separar a pessoa jurídica da pessoa física. O que eu vou fazer pra você? Eu tô com tópicos novos todos os dias. Tá lá no meu Instagram e aqui no meu YouTube falando sobre empreendedorismo. E eu quero te ouvir. Por que que eu trato de motivação, eu trato de desenvolvimento pessoal, eu trato de empreendedorismo, eu trato desse monte de ecossistema que você pode causar. Eu falo muito sobre digital também. Muita coisa pra você ganhar dinheiro e reter o seu dinheiro. Eu vou deixar um card aqui em cima que eu fiz um vídeo sobre a separação da pessoa jurídica da pessoa física. É um vídeo muito importante. As pessoas, às vezes, não dão atenção a isso. Esse é um novo avivar aqui no Brasil. você tem que tomar cuidado porque as taxações e os impostos é o que vão tirar o seu dinheiro. Não adianta ganhar e ficar pobre. Você tem que ganhar e se dar bem na vida. Então o que eu vou fazer? Curte o canal, se inscreve. O conteúdo eu tenho certeza que você gostou. Traz mais coisas. Lembra, esse conteúdo é específico, galera. Então você tem que querer empreender. Se a gente tá orando e tem Deus no coração e trabalha firme, vai dar tudo certo, tá? Fica com Deus e alô você.